Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha sobre logaritmos caída no Instituto Tecnológico da Aeronáutica A Aeronáutica, o ITA, ele explora muito esse tópico de logaritmos Então ele fala assim, seja A pertencente a R com A maior que 1 Se B é igual ao log de A na base 2 Então o valor dessa expressão é Bom, de imediato vamos passar essa expressão Para a base 2 Então eu vou ter log de A3 na base 4 Isso é o mesmo que o log de A3 na base 2 Dividido pelo log de 4 na base 2 Uma mudança de base aqui Já fiz uma mudança de base A mesma coisa eu vou fazer aqui Isso é o log de 4A É o log de 4 Isso é o log do produto Então é o log de 4 na base 2 Mais o log de A na base 2 Aqui sim cabe uma mudança de base Mais Log de A na base 2 Sobre o log de 8 na base 2 Isso elevado ao quadrado Menos logaritmo Perceba que esse A2 menos 1 Fatorando Ele é A mais 1 Que multiplica A menos 1 E repara que a base aqui é 1,5 Beleza? Muito bem Então nós vamos ter 3 Aqui a expoente vai descer 3 log de A na base 2 Sobre logaritmo de 4 na base 2 4 é 2 ao quadrado 2 log de 2 na base 2 Que vai dar 1 2 vezes 2 Aqui repete Log de 2 na base 2 É 2 Log de 4 na base 2 É 2 Mais Log de A na base 2 Com log de A na base 2 2 log de A na base 2 Está certo? Muito bem Aqui vai haver a simplificação E esse logaritmo Aqui ficou menos log de A mais 1 Na base 2 Log de A na base 2 Log de A na base 2 Sobre 3 Elevado ao quadrado E aqui tem o pulo do gato Esse logaritmo de A mais 1 na base 1,5 Ele é menos o logaritmo de A mais 1 Na base 2 E aí menos Com o sinal de menos Vai ficar mais, né? Quer dizer Esse log de A mais 1 Na base 1 Vou escrever até aqui Log Log De A mais 1 Na base 1 Ele é o mesmo que menos log De A mais 1 Na base 2 Então menos Com o menos Vai acabar dando o que? Dando mais Negativo Com o negativo Vai dar positivo Então mais Logaritmo De A mais 1 Na base 2 Tá? Isso vai fazer com que a gente cancele Esse com esse Aqui é base 2, tá? Logaritmo de A mais 1 Na base 2 Vai anular Muito bem O que nós vamos ter aí então? É 2 vezes 2 4 Vai dar 4 Log de A Na base 2 4, 3, 7, né? 7 log de A na base 2 Sobre 2 Sobre esse com esse Mais 2 Mais 2 E mais O logaritmo De A Na base 2 Sobre 3 Ao quadrado Só que o log de A Log de A na base 2 É B, né? Então Uma apagadinha aqui Para não ficar muito Apertado O que que nós vamos Finalmente encontrar Nós vamos encontrar Essa equação aqui Ó 7 B Sobre 2 Mais 2 Mais 2 Mais Aqui é B ao quadrado Sobre 9 O mínimo O mínimo aí Vai ser 18 Então aqui Se eu multiplicar Por 9 Vai dar 63B 18 vezes 2 É 36 E aqui Eu multiplico Por 2 2B ao quadrado Então A resposta Da nossa questão É 2B ao quadrado Mais 63B Mais 36 Sobre 18 Que corresponde A nossa letra D Ditado Tá aí, minha gente Espero que vocês tenham Entendido direitinho A questão Tá? Continue nos prestigiando Lá no canal Intermate no Youtube Ou lá No nosso grupo Lá no Facebook De mesmo nome Intermate Tá bom? Abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau